É limonada É que antes de uma área que tinha água verde Criou as plataformas lá Nunca viu piscina Piscina quando fica muito tempo parada? Eu não entro em piscina em geral Porque eu tenho Fetiche em urinar Na água Você já foi numa piscina Rapidinho, uma pergunta rápida Você já foi numa piscina que quando você mija a água fica azul? Já É por isso que eu entro em piscina verde Aí eu saio urinando E ela sai azulzinha Uuuuh Que bosta Cara, pô Toda piscina que eu vou eu mijo Então se tu tiver com uma piscina comigo Saiba que ele vai mijão